Olá, aqui é o Grego, e hoje vamos fazer a análise do game Akane. O game é um hack and slash cyberpunk, baseado na vingança. O game é o primeiro título da Lutic Studio, um estúdio brasileiro que já trabalha em seu próximo título. O game foi lançado agora, em 10 de setembro. Partiu na análise. Ao ligar o game, já começa a ambientação no cyberpunk. Música eletrônica martelando seus ouvidos, e muito neon e cores vibrantes. No primeiro momento que falamos cyberpunk, nos vem a cabeça Blade Runner, Shadowrun, mas não em Akane. Aqui, o cyberpunk ocidental não é o foco. Tenha em mente obras como Ghost in the Shell e Akira, um traço mais de mangá. O cenário é muito bem ambientado. Você pode ver cyberpunks de moicano e óculos laser, estilo ciclopes, andando pelos cantos ou jogando fliperama. Muitas luzes e brilhos típicos de uma cibercidade. A Mega Tokyo em 2.121. O game só conta com um cenário. Está bem representado e será onde rola toda a vingança. O game é um hack and slash. A protagonista está atrás de vingança. E os Yakuza são seu alvo. E o único objetivo dela é matar a maior quantidade possível deles. Aí que entra o hack and slash de vez. Em Akane, tudo se resolve rápido. Um golpe ou disparo e você morre. Os inimigos também. Tão letais quanto a protagonista. Você moscar já era. A jogabilidade do game é muito boa e rápida. Controles respondem rápido. E para ter o domínio de Akane e sua espada, demora algumas mortes. Pois você irá morrer. E muito. Cada partida normalmente dura entre 1 a 8 minutos. No início pode ser um segundo. Sério. Os golpes e disparos têm de ser precisos. E em momentos com muitos inimigos à sua volta. A precisão e uso das armas e skills é a chave da sobrevivência. Todas as armas e equipamentos novos vão ter uma habilidade ou alteração de gameplay. Tornando a customização da vingança algo prazeroso e experimental. Cada vez mais você quer testar novas armas e formas de arregaçar esses Yakuza. Todos os equipamentos são desbloqueados através de conquistas. Matar 50 inimigos, fazer 200 kills de pistola, assim por diante. Desbloqueando até equipamentos bem exóticos. Tipo os massas de cigarro que Akane fuma constantemente. A espada, na verdade sua katana, esse é o foco em instrumento da vingança. Sua principal companheira nessa trilha de sangue. Akane é treinada desde a infância para seguir no caminho da espada. E esse caminho chega ao fim agora. Com o sangue dos inimigos. Uma dama letal oriental. Bem no estilo da pequena imortal Miho de Sin City. E com a vingança a qualquer custo. Com uma estonteante Beatrix Kiddo de Kill Bill. Todas portadoras do Bushido. Só que em outros tempos. O visual de Akane faz uma referência meio obscura. A personagem também cyberpunk do filme O Quinto Elemento. A protagonista é Guilo. Com suas roupas simples, porém coloridas. E cabelo chamativo. Sendo outra personagem de pouca história e muito poder. E claro, a vingança de Akane não é somente sobre peões e yakuzas. Existe também um boss samurai cibernético. Com o papo de sempre. Honra, esforço, geração e blá blá blá. Espada nele. Sem dó. Pois a cada onda de inimigos. Ele aparece mais forte para você derrotar. Sempre com mais habilidades e dificuldade maior. Bom. Em resumo, Akane é um ótimo título para os fãs de Hacking Slash. O game vicia e cumpre sua proposta. Por ser a primeira obra do estúdio. Eles estão mais do que de parabéns. Pelo preço do game e retorno que ele te promove. Considera uma compra válida. Ludic Studios. Parabéns. Estamos aguardando o próximo título. Parabéns.